Eu trago aqui uma foto macroscópica de um pulmão de gato. Esse felino aqui, ele tinha oito anos de idade, era um gato SRD branco e o pulmão esquerdo, ele estava completamente atelectásico por causa de um crescimento neoplásico arredondado, de coloração branca senta, medindo aproximadamente dois centímetros e meio de largura e de comprimento. Era arredondado. Essa neoplasia cresceu, graças ao crescimento e completa obstrução das vias aéreas, causou uma atelectasia pulmonar. Esses carcinomas, quando eles surgem no pulmão, geralmente eles surgem nas vias aéreas, no epitélio que reveste a traqueia, o brônquio ou os bronquilos. E o mais comum é o carcinoma broncogênico. Broncogênico porque ele se origina em epitélio brônquico. Muito obrigado.